Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Mais Oração. Hoje temos o poderoso terço de Santo Agostinho. Antes, farei uma curta explanação sobre Santo Agostinho e a sua vida. Santo Agostinho, um dos grandes santos e doutores da Igreja Católica, é venerado e invocado através do terço de Santo Agostinho, uma devoção que traz consigo uma profunda espiritualidade e sabedoria. Com uma vida marcada pela busca incessante da verdade e pela sua conversão radical, Santo Agostinho se tornou uma inspiração para milhões de pessoas em todo o mundo. O terço de Santo Agostinho é uma poderosa ferramenta de oração que busca a intercessão deste santo patrono. Através dessa devoção, os fiéis encontram proteção e guia em sua jornada espiritual, especialmente aqueles que são estudantes, filósofos, professores, escritores, editores e gráficos. Santo Agostinho é reconhecido como padroeiro dessas áreas, uma vez que sua própria vida e escrito tem sido fonte de inspiração intelectual e conhecimento ao longo dos séculos. Além disso, o terço de Santo Agostinho também se dirige a quem enfrenta doenças nos olhos e nos ouvidos. Santo Agostinho e sua compaixão intercede por aqueles que sofrem com problemas de visão e audição, oferecendo-lhes conforto e esperança através de suas preces. Nessa devoção, os fiéis são convidados a refletir sobre a vida e os ensinamentos de Santo Agostinho, enquanto recitam as orações do terço. É um momento de encontro com Deus e de busca pela sabedoria divina, confiando na intercessão de Santo Agostinho para as necessidades espirituais e físicas. Que o terço de Santo Agostinho possa fortalecer a nossa fé, inspirar nossa mente e curar nossas aflições, enquanto caminhamos na busca da verdade e na jornada rumo à santidade. O terço de Santo Agostinho Pelo sinal da Santa Cruz, Deus, livrai-nos dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu Sopôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Feche seus olhos e coloque a sua intenção, o seu pedido. No primeiro mistério, contemplamos a vida mundana e pagã de Agostinho. Afastado de Deus, desprezando a fé cristã, entregou seus prazeres sem pensar nas lágrimas e orações de sua mãe. Pedimos por todos aqueles que estão longe de Deus, que precisam de conversão, que ainda não descobriram o amor de Deus e o caminho da salvação, para que, pela intercessão de Santo Agostinho, o encontrem. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo Agostinho, que foste exemplo de amor, trabalho e caridade, ajuda-me a levar este amor no meu trabalho, na minha casa e na minha vida. Amém. Santo Agostinho, que foste exemplo de amor, trabalho e caridade, ajuda-me a levar este amor no meu trabalho, na minha casa e na minha vida. Amém. Santo Agostinho, que foste exemplo de amor, trabalho e caridade, Ajuda-me a levar este amor no meu trabalho, na minha casa e na minha vida. Amém Santo Agostinho, que foste exemplo de amor, trabalho e caridade Ajuda-me a levar este amor no meu trabalho, na minha casa e na minha vida. Amém Santo Agostinho, que foste exemplo de amor, trabalho e caridade Ajuda-me a levar este amor no meu trabalho, na minha casa e na minha vida. Amém Santo Agostinho, que foste exemplo de amor, trabalho e caridade Ajuda-me a levar este amor no meu trabalho, na minha casa e na minha vida Amém Santo Agostinho, que foste exemplo de amor, trabalho e caridade Ajuda-me a levar este amor no meu trabalho, na minha casa e na minha vida Amém Santo Agostinho, que foste exemplo de amor, trabalho e caridade Ajuda-me a levar este amor no meu trabalho, na minha casa e na minha vida Amém Santo Agostinho, que foste exemplo de amor, trabalho e caridade Ajuda-me a levar este amor no meu trabalho, na minha casa e na minha vida Amém Santo Agostinho, que foste exemplo de amor, trabalho e caridade Ajuda-me a levar este amor no meu trabalho, na minha casa e na minha vida Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. No segundo mistério, contemplamos a conversão e o batismo de Santo Agostinho e de seu filho Adeodato, e pedimos por todos os nossos conhecidos, que precisam da graça da conversão. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo Agostinho, que foste exemplo de amor, trabalho e caridade, ajuda-me a levar este amor no meu trabalho, na minha casa e na minha vida. Amém. Santo Agostinho, que foste exemplo de amor, trabalho e caridade, ajuda-me a levar este amor no meu trabalho, na minha casa e na minha vida. Amém. Santo Agostinho, que foste exemplo de amor, trabalho e caridade Ajuda-me a levar este amor no meu trabalho, na minha casa e na minha vida, amém Santo Agostinho, que foste exemplo de amor, trabalho e caridade Ajuda-me a levar este amor no meu trabalho, na minha casa e na minha vida, amém Santo Agostinho, que foste exemplo de amor, trabalho e caridade Ajuda-me a levar este amor no meu trabalho, na minha casa e na minha vida. Amém Santo Agostinho, que foste exemplo de amor, trabalho e caridade Ajuda-me a levar este amor no meu trabalho, na minha casa e na minha vida. Amém Santo Agostinho, que foste exemplo de amor, trabalho e caridade Ajuda-me a levar este amor no meu trabalho, na minha casa e na minha vida. Amém Santo Agostinho, que foste exemplo de amor, trabalho e caridade Ajuda-me a levar este amor no meu trabalho, na minha casa e na minha vida. Amém Santo Agostinho, que foste exemplo de amor, trabalho e caridade Ajuda-me a levar este amor no meu trabalho, na minha casa e na minha vida. Amém Santo Agostinho, que foste exemplo de amor, trabalho e caridade Ajuda-me a levar este amor no meu trabalho, na minha casa e na minha vida. Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. No terceiro mistério, contemplamos as mortes de Adeodato e de Santa Mônica, que dão outro rumo à vida de Santo Agostinho. E pedimos, por sua intercessão, a graça de compreendermos os sinais que Deus nos dá através dos acontecimentos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo Agostinho, que foste exemplo de amor, trabalho e caridade, ajuda-me a levar este amor no meu trabalho, na minha casa e na minha vida. Amém. Santo Agostinho, que foste exemplo de amor, trabalho e caridade Ajuda-me a levar este amor no meu trabalho, na minha casa e na minha vida Amém Santo Agostinho, que foste exemplo de amor, trabalho e caridade Ajuda-me a levar este amor no meu trabalho, na minha casa e na minha vida Amém Santo Agostinho, que foste exemplo de amor, trabalho e caridade Ajuda-me a levar este amor no meu trabalho, na minha casa e na minha vida. Amém Santo Agostinho, que foste exemplo de amor, trabalho e caridade Ajuda-me a levar este amor no meu trabalho, na minha casa e na minha vida. Amém Santo Agostinho, que foste exemplo de amor, trabalho e caridade Ajuda-me a levar este amor no meu trabalho, na minha casa e na minha vida. Amém Santo Agostinho, que foste exemplo de amor, trabalho e caridade Ajuda-me a levar este amor no meu trabalho, na minha casa e na minha vida. Amém Santo Agostinho, que foste exemplo de amor, trabalho e caridade Ajuda-me a levar este amor no meu trabalho, na minha casa e na minha vida. Amém Santo Agostinho, que foste exemplo de amor, trabalho e caridade Ajuda-me a levar este amor no meu trabalho, na minha casa e na minha vida. Amém Santo Agostinho, que foste exemplo de amor, trabalho e caridade Ajuda-me a levar este amor no meu trabalho, na minha casa e na minha vida. Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém No quarto mistério, contemplamos o ministério sacerdotal e episcopal de Santo Agostinho Cumprindo com amor e brilhantismo a vocação para a qual foi chamado E pedimos a graça de descobrirmos nossa vocação e de a cumprirmos com amor e com todas as nossas capacidades Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Santo Agostinho, que foste exemplo de amor, trabalho e caridade Ajuda-me a levar este amor no meu trabalho, na minha casa e na minha vida Amém Santo Agostinho, que foste exemplo de amor, trabalho e caridade Ajuda-me a levar este amor no meu trabalho, na minha casa e na minha vida Amém Santo Agostinho, que foste exemplo de amor, trabalho e caridade Ajuda-me a levar este amor no meu trabalho, na minha casa e na minha vida Amém Santo Agostinho, que foste exemplo de amor, trabalho e caridade Ajuda-me a levar este amor no meu trabalho, na minha casa e na minha vida Amém Santo Agostinho, que foste exemplo de amor, trabalho e caridade Ajuda-me a levar este amor no meu trabalho, na minha casa e na minha vida. Amém Santo Agostinho, que foste exemplo de amor, trabalho e caridade Ajuda-me a levar este amor no meu trabalho, na minha casa e na minha vida. Amém Santo Agostinho, que foste exemplo de amor, trabalho e caridade Ajuda-me a levar este amor no meu trabalho, na minha casa e na minha vida. Amém Santo Agostinho, que foste exemplo de amor, trabalho e caridade Ajuda-me a levar este amor no meu trabalho, na minha casa e na minha vida, amém Santo Agostinho, que foste exemplo de amor, trabalho e caridade Ajuda-me a levar este amor no meu trabalho, na minha casa e na minha vida, amém Santo Agostinho, que foste exemplo de amor, trabalho e caridade Ajuda-me a levar este amor no meu trabalho, na minha casa e na minha vida. Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém No quinto mistério, contemplamos as obras de Santo Agostinho Que tanto iluminaram o ocidente cristão e a sua morte santa E pedimos, por sua intercessão, a graça de também termos uma morte santa Sabendo que cumprimos a nossa missão Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém Santo Agostinho, que foste exemplo de amor, trabalho e caridade Ajuda-me a levar este amor no meu trabalho, na minha casa e na minha vida. Amém Santo Agostinho, que foste exemplo de amor, trabalho e caridade Ajuda-me a levar este amor no meu trabalho, na minha casa e na minha vida. Amém Santo Agostinho, que foste exemplo de amor, trabalho e caridade Ajuda-me a levar este amor no meu trabalho, na minha casa e na minha vida. Amém Santo Agostinho, que foste exemplo de amor, trabalho e caridade Ajuda-me a levar este amor no meu trabalho, na minha casa e na minha vida. Amém Santo Agostinho, que foste exemplo de amor, trabalho e caridade Ajuda-me a levar este amor no meu trabalho, na minha casa e na minha vida. Amém Santo Agostinho, que foste exemplo de amor, trabalho e caridade Ajuda-me a levar este amor no meu trabalho, na minha casa e na minha vida, amém Santo Agostinho, que foste exemplo de amor, trabalho e caridade Ajuda-me a levar este amor no meu trabalho, na minha casa e na minha vida, amém Santo Agostinho, que foste exemplo de amor, trabalho e caridade Ajuda-me a levar este amor no meu trabalho, na minha casa e na minha vida, amém Santo Agostinho, que foste exemplo de amor, trabalho e caridade Ajuda-me a levar este amor no meu trabalho, na minha casa e na minha vida Amém Santo Agostinho, que foste exemplo de amor, trabalho e caridade Ajuda-me a levar este amor no meu trabalho, na minha casa e na minha vida Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos Amém Finalizando nosso texto sagrado a Santo Agostinho, vamos com fé rezar essa oração Gloriosíssimos Pai Santo Agostinho Que por divina providência fosse chamado das trevas do paganismo Dos caminhos do erro e da culpa A admirável luz do Evangelho E aos retíssimos caminhos da graça e da justificação Para ser ante os homens vaso de predileção divina E brilhar em dias calamitosos para a igreja Como estrela da manhã entre as trevas da noite Alcançai-nos do Deus de toda a consolação e misericórdia A graça de sermos chamados e predestinados como vós o fostes A vida da graça e a graça da eterna vida Onde juntamente convosco Cantemos as misericórdias do Senhor E gozemos a sorte dos eleitos pelos séculos dos séculos Amém Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Inscreva-se no canal Deixe seu like e compartilhe esse vídeo Música Música Legenda Adriana Zanotto